O tempo fechado e a chuva prejudicaram a vida de quem precisou sair de casa hoje pela manhã. O céu está carregado. A chuva deixou o trânsito lento em vários bairros do Recife. Na avenida Gamenó Magalhães, os motoristas precisaram ter muita atenção e, claro, paciência. Dificuldade também para os pedestres. E segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas, o tempo vai permanecer nublado com pancadas de chuva, hoje e amanhã, no litoral e na zona da mata. No sertão, a previsão é de tempo nublado e sem chuva. E toda essa chuva que deixa moradores de áreas de morro em alerta no Recife. No Vasco da Gama, todo inverno, são registrados vários deslizamentos de barreiras. Moradores denunciam que as lonas plásticas colocadas pela Prefeitura estão se rasgando. Plásticos que deveriam proteger as barreiras, mas se rasgaram com o tempo. Nuvens escuras, chuva e o perigo de deslizamentos nas encostas. Eu não durmo. Passa a noite eu nem acordava, não me encontro na casa. Olha lá no que eu botei lá no Zabá. No alto 13 de maio, Dona Maria de Ludes teme que parte desta barreira, onde não há muro de arrimo, ceda. Era para ter feito, mas ninguém resolveu mais nada. Só fez só esse pedaço. Só parte da barreira que foi feita, e isso já faz um bom tempo. Há sete anos, a Prefeitura do Recife começou a construir um muro de arrimo, só que nesse trecho nada foi feito. A família que morava aqui foi colocada no auxílio moradia e, desde então, vem recebendo R$ 151 por mês para tentar pagar o aluguel. A família também espera que a Prefeitura do Recife cumpra o que foi prometido, que é a construção do muro de arrimo, para que todos possam voltar para esta casa, que é própria, e sair do aluguel. Durante sete anos a gente vem sendo, assim, tapeado, né? Levado no banho-maria, como se diz. Porque quando a gente procura a CODECI, a CODECI nos envia para a Prefeitura. E a Prefeitura sempre diz que não tem verba para fazer e executar o serviço. Eu já tenho um pânico de barreira, quando já perdi 12 pessoas na minha família, ali no Corpo do Joaquim. E eu quero voltar para a minha casa, mas não desse jeito que está, né? Porque já me enganaram outras vezes, caso meus irmãos que morreram, e me enganaram de novo com as coisas que eles me tiraram me prometendo em três meses estar na minha casa. O perigo das barreiras está em todo lugar, seja no alto do eucalipto ou no córrego do arcanjo, onde os plásticos colocados pela Defesa Civil no inverno passado não trazem tranquilidade. E prático, todo mundo sabe que não resolve nada. Com 15 dias ou um mês, se acaba e fica o povo aí correndo risco, né? A população correndo risco. E a gente quer uma providência da Prefeitura, porque já está demais. Pois é, e as chuvas só estão começando, né? Só começando.